Olha só este outro caso, um momento de desespero de um motorista, ele jogou o veículo no portão para fugir de assaltantes. A Sam Ladip tem os detalhes e vem trazendo para a gente as informações. Repare a quantidade de roubos que acontece não só no cenário paulista, mas em todo o Brasil. Sam Ladip, vem agora. Já era de madrugada quando o motorista de aplicativo foi abordado por dois assaltantes que conseguiram entrar no carro dele. O motorista jogou o carro no portão do condomínio em uma medida de desespero, tentando fugir do sequestro, que por sorte acabou dando certo. Assustados, os dois homens abriram as portas do carro e fugiram correndo. O veículo e o portão ficaram destruídos, mas o rapaz conseguiu se livrar do sequestro. Obrigado, Sam Ladip, pelas informações.